No vídeo eu vou trazer o treino aqui do Cubo, beleza? Primeiramente eu vou trazer o treino aqui na sua posição de origem, que é MLD. Se você for jogar com ele de MLD, você coloca 7 no passe, 8 no drible, 4 na destreza e 8 em força nas pernas. Ele fica com essa ficha aqui, beleza? Agora o Cubo também joga de meia atacante e de ponta direita e SA. Então vamos ver como é que ele vai ficar aqui primeiramente de SA, beleza? Se for de SA, você coloca 5 no chute, 4 no passe, 8 no drible, 8 na destreza e 4 em força nas pernas. E ele vai ficar com essa ficha, beleza galera? Como vocês podem ver aí, você pode pausar e printar e ver qual é a melhor ficha pra você, beleza? Agora se ele for jogar de meia atacante no seu time, você vai fazer esta ficha aqui, tá? 4 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 5 na destreza e 4 em força nas pernas, beleza? Isso aí é o treino do Cubo para meia atacante. Mas também ele joga de ponta direita, beleza? Ele joga de ponta direita. Se ele for jogar de ponta direita no seu time, você vai fazer esta ficha aqui. 4 no chute, 4 no passe, 8 no drible, 8 na destreza e 5 em força nas pernas, beleza galera? Aí são todas as possibilidades pra você tá treinando o Cubo aí que todo mundo recebeu grátis. Quem não sabe como pegar, é só ir lá na sua caixa de entrada, beleza galera? Você ir na sua caixa de entrada, você vai encontrar ele lá e aí você vai fazer o melhor treino que se encaixa com o seu estilo de jogo e com sua característica. Fica ao seu critério aí, beleza? Eu vou ficando por aqui galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.